O Senhor O Senhor me chamou Pelo nome Derramou sobre mim O Seu Espírito Ele me escolheu Para levar A boa nova Do amor Segurou Minha mão Me fez instrumento De libertação Sou chamado a libertar Os cativos do pecado Abrir os olhos Aos cegos E lhes mostrar A luz de Jesus Fui chamado por Jesus Na estrada de Damasco A ser profeta do Senhor Perguntei Me anunciar Por toda a terra Ele me escolheu Para ser aliança Entre os povos Luz das nações Se estou com Meu Deus Que possa eu temer Não vou me calar Sou chamado Sou chamado A libertar Os cativos Do pecado Abrir os olhos Abrir os olhos A ser profeta do Senhor A ser profeta do Senhor Pois vivem Pois vive em mim Reviar o paraíso Com minhas mães Sou chamado Sou chamado Por Jesus A pregar O evangelho Ai de mim Se eu não falar Cário Deza Diz Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é Deus Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar E o farei sobre o mal, conquistarei troféus Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar Até chegar ao céu